Altíssimo Deus, quando por uma prova, uma grande dificuldade, algo nos acontecer, que nos jogue para baixo e que nos faça fazer silêncio na vida, venha ao nosso encontro, Senhor, e seja a nossa voz. Deus, eterno Pai, em algum momento da vida, perdemos as forças, caminhar fica muito difícil, fortalece os nossos passos, ilumina-nos, não nos deixa parar, ó Deus. Vivemos tempos em que a Tua Palavra se cumpre em todo o globo terrestre, em cima nos céus, embaixo na terra, as profecias se cumprem. A natureza está sendo massacrada pelos homens, sofrendo também suas mudanças naturais, suas transformações. Estamos vendo, portanto, os terremotos, os maremotos, os furacões, as pragas, as pandemias também, Pai, as guerras que o homem faz, uma nação contra a outra. Eterno Deus, não há nada que a gente possa dizer. Falta isso para se cumprir a palavra, as profecias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A corrupção aumentou na terra, eterno Deus, as heresias, as apostasias. Os cristãos, Pai amado e santo, estão sofrendo. E muitos que se dizem cristãos, são verdadeiros perseguidores que mordem furiosamente o seu irmão. Querem arrancar um pedaço, querem tirar proveito. Senhor Deus amado, os dias que a gente testemunha são cruéis, são terríveis. A gente não pode dizer que, em algum momento, vivemos uma felicidade. Porque, na verdade, o Senhor também dá para nós um tempo na prova, um tempo na fadiga. Porque, se não fosse assim, a gente não suportaria. Mesmo assim, a gente pode dizer que carregamos no coração e na alma uma grande felicidade que não termina, que não se abala. Pode acontecer o que acontecer, ela está ali. Que é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. A felicidade de termos a graça que é Cristo. A felicidade de estarmos levando uma nova vida na Tua presença. Onde as coisas velhas ficaram para trás e coisas novas chegaram. E essa felicidade nos mantém de pé. Na certeza de que já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que o que a gente sofre aqui não se compara com a grande glória que está reservada para a Tua igreja aí na Sião Celestial. Onde tudo já está pronto. Tudo certinho. A gente imagina já os anjos posicionados. Senhor Jesus, prestes a se levantar em favor da igreja para aparecer aqui em nuvens de glória e nos tirar desse mundo onde já não é mais o lugar da Tua dileta, da Tua eleita, da Tua amada. Altíssimo Deus, então nós Te pedimos, Senhor, fortalece a nossa mente, filtre os nossos pensamentos, que a gente não seja contaminado por coisas ruins, que no momento de sofrimento, de provação, a nossa fé não se abale, que a gente encontre forças para seguir a jornada, porque no tempo certo, que é o Teu tempo, tudo acontece na nossa vida de forma positiva. E aquilo que era uma dor, aquilo que era uma saudade, aquilo que era uma perda, aquilo que era impossível aos nossos olhos. De repente, a palavra trabalha, vencemos e tudo se converte num grande e lindo testemunho que vai ser contado, onde ali o Teu nome será glorificado pelas grandes obras que o Senhor faz em favor de Teu povo na face da terra. Altíssimo Deus, aproveitando esta oração, queremos Te apresentar todo esse globo terrestre que está gemendo, que está sofrendo, é a dor de parto que já está aí anunciando a Tua volta. Então, Senhor, seja com todos, seja com os governos, seja com as pessoas, que muitos que estão dormindo na fé acordem, despertem, e aonde alguém ainda não entendeu o Evangelho, que sejam convencidas as pessoas pelo Espírito Santo, que elas estão mortas nesse mundo, que elas estão mortas para o Senhor de alma e que elas precisam, Pai amado e santo, urgentemente se arrependerem de seus pecados e aceitarem o Senhor Jesus como o Seu Salvador. E assim, a gente tem a certeza de que o número dos Seus escolhidos será completo. E aí, cumprindo-se tudo o que tem que se cumprir de forma efetiva, onde tudo, vamos dizer assim, fica zerado, nada mais para se cumprir, aí a igreja sobe com o Senhor e morará na Tua glória por toda a eternidade. Enquanto as igrejas, Pai, derrama os dons, manifesta o Teu Espírito Santo, que haja entre nós alegria para Te servir na terra. Senhor Deus, livra-nos de inimigos ferozes que querem, se possível, nos devorar, engolir ainda vivos cada um de nós. Guarda-nos das astutas ciladas do adversário, não nos deixa cair em falsas doutrinas, por favor, ó Deus. Pai Santo, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, seja com todos nós, ouve as nossas orações e nos socorre aqui, Pai amado, onde as coisas estão tomando um caminho muito triste, muito amargo. A gente está vendo aí a seca, já é uma coisa constante, a água está desaparecendo, as chuvas estão indo embora, o ar está ficando pesado, pessoas novas, pessoas velhas sofrendo, a criminalidade, o pecado para todo lado. Senhor, Senhor, mais uma vez te falamos, esse mundo não é mais o lugar da tua igreja, apresta-te em buscar o teu povo, em salvar as almas, que ainda hão de conhecer e obedecer ao teu santo e lindo e maravilhoso evangelho, as boas novas que vieram nos dizer que Cristo morreu e ressuscitou, nós morreremos e ressuscitaremos também, e onde ele está, estaremos também com o Senhor por toda a eternidade. Pai, tudo te pedimos com ação de graças, em nome do Senhor Jesus, teu santo e amado Filho, que vive para sempre. amado Filho, amado Filho, amado Filho, amado Filho, amado Filho, Amém.